E aí, pessoal, beleza? Hunters, Alfa na área, bora fazer o Money Glitch mais fácil do momento. Bora lá então, pessoal. Esse método você consegue fazer utilizando apenas o complexo e tendo motos fáceis em garagens. De preferência, garagens próximas do seu complexo. Porque cada vez que você duplicar um carro, você vai entrar com esse carro na garagem da Fágio que você chamou. Deu para entender, pessoal? Dessa maneira, o carro é salvo automaticamente e aí você não precisa ter o centro de operações móvel. Agora, se você tiver o centro de operações móvel, que é o meu caso, você pode salvar os carros no centro de operações móvel. Demais, né, pessoal? Quem vai me ajudar nesse glitch aqui é meu amigo Zéinha. Muito obrigado pela ajuda, Zéinha. Nós estamos numa sala apenas por convite, mas o glitch funciona em qualquer sala. Eu chamei um carro gratuito ou qualquer carro, tanto faz, de qualquer garagem. Você não perde esse veículo. Vou com ele até o meu complexo. O complexo precisa estar cheio. Você recebe essa mensagem de complexo cheio. Aviso o meu amigo Zéinha. Ele sai do carro, me avisa e eu cancelo essa mensagem. Vou dar uma ré no veículo. Agora o Zéinha vai entrar no carro. Eu vou no menu interativo do motoclube. Estou como presidente do motoclube. Quando aparecer a opção para chamar a Fágio, eu falo para o Zéinha ficar parado. Chamo a Fágio e entro dentro do complexo. Pessoal, no início eu falei que precisa apenas do complexo, mas você também precisa ser presidente de motoclube, ok? Então, corrigindo, complexo e presidente do motoclube. Tem que ter a sede do motoclube. Mas não precisa ter o bunker, mas se tiver o bunker, pode fazer. Dá para fazer com bunker, sem bunker, com com, sem com, tanto faz. Veja o que é melhor para você dentro das condições que você possui. Eu tenho dentro do complexo o carro que eu vou duplicar. Eu vou utilizar o Easy, porque ele vale aproximadamente 1 milhão e 800 mil dólares, se tivesse estonado no máximo. No meu caso, não está. Não tem a arma traseira, para que vocês possam ver que o carro vai pegar uma placa nova. Saio com esse carro lá fora. E aí peço para o Zéinha retornar para cá. Apenas para mostrar para vocês que o carro vai pegar placa nova quando ele sair do veículo. Mas ele já poderia sair do veículo de onde ele está mesmo. Está vindo para cá. Veja a placa do carro. A placa que esse carro pega não é do carro gratuito, e sim da moto Fágio. Ok, pessoal? E mais, já pegou a placa nova, a placa da Fágio. Se eu soubesse de qual garagem que era a moto Fágio, se fosse aqui próximo, bastava entrar com esse veículo lá dentro. Mas, como eu tenho o centro de operações móvel, eu vou salvar dentro do COM, que eu acho mais fácil. Só por isso. Mas se você não tiver o COM, coloque esse carro na garagem da moto Fágio que você chamou. Ele entra automaticamente. Carro salvo, tão rápido. Bora fazer mais uma vez? Mais um glitch? Então, vamos lá. Vou chamar um carro de qualquer garagem. Já devolvi o meu centro de operações móvel. Vou até o meu complexo. O Zéinha vai entrar no carro, no passageiro. Aí eu vou colocar o carro na bolinha amarela do complexo. Vou receber a mensagem que o complexo está cheio. Vou pedir para o Zéinha sair do carro. Se esse complexo também fosse o dele, ele tinha que abrir o menu interativo antes de sair. Para ele não entrar dentro do complexo dele. Ele saiu, me avisou, eu cancelo a mensagem. O Zéinha vai entrar no carro. E vai novamente se afastar da região. Eu vou no menu do motoclube, do presente motoclube. Aparece retornar o veículo para a garagem. Quando aparecer para chamar a moto Fágio, eu peço para o Zéinha ficar parado. Me aguardando. Chamo a Fágio. E entro no complexo. Olha que moleza, pessoal. Esse glitch é muito fácil. Por isso que eu digo, glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveita. Eu aproveito o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo. Compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E se inscrevam também no canal secundário Hunter's Clan 2. Link na descrição. Quer fazer parte de um comando Hunter's Clan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando fechado é esse comando que eu estou utilizando, que é o Hunter's Clan Clube. Informações para você ser membro do clube e participar desse comando na descrição desse vídeo. Entro no carro que eu vou duplicar. Acelero o veículo. Falo para o Zéinha voltar para cá. Apenas para mostrar para vocês que é quando ele sai do carro. Que aí o carro dele some. E esse daqui pega a placa nova. Mas você não precisa chamar seu amigo até aqui. Bastava ele sair do carro. Veja a placa do carro. Ele vai sair do veículo. Placa nova. E pronto. Bora salvar novamente lá no com. Lembrando, se você não tivesse o comando, não tem problema nenhum. Bastava salvar esse carro na mesma garagem que você chamou a moto. Basta você saber de onde você está chamando as motos fágios. Coloca todas elas em uma garagem só. De preferência aqui próximo. E vai salvando o carro lá dentro. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Só mais uma coisa. Vocês viram que eu substituí o veículo aqui dentro. Quando você substitui, o carro que estava aqui, ele vai para a garagem da moto fágios. Tá bom? Então, agora sim. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.